Salve rapaziada, meu Ebeki, trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez essa reação barra análise de um compilation muito brabo Que pelo título já me deixou bem feliz, é uma coisa que eu curto Vocês já estão vendo também pelo título o que que é Mas antes de eu começar essa reação barra análise, gostaria de pedir o seu like nesse vídeo E a sua inscrição no meu canal, porque todos os dias eu estou trazendo 3 vídeos pra vocês Sendo eles Rap Geek, Compilation e Batalha, né? Eu mudei um pouco o horário do Rap Geek por conta da programação dos canais que estão soltando Mas ainda assim estou trazendo todos os dias Então, você que gosta de todos os vídeos, só dando esse comunicado mesmo pra você ficar por dentro de tudo Então deixa o seu like e se inscreve Segundo o comunicado aqui ali embaixo, do lado de inscreva-se, tem a opção de se tornar um membro Caso não esteja aparecendo pra você, cara, não sei, que dá dá um F5 Tenta entrar lá na página inicial do canal, deslogar e logar Não sei, porque eu vi que teve um problema com o mano aí que não estava conseguindo achar essa tecla Ela é igual a de inscreva-se, só que fica do lado escrito join, membro, torne-se membro, algo do tipo Então clica, vê se faz sentido pra você Caso faça sentido pra você, se torne membro oficial, demorou? Se não fizer sentido, sem problemas, eu vou continuar gostando de você Mas já falei bastante Vamos pro vídeo então Já que você já clicou na tecla de membro, já deixou o seu like, já se inscreveu Vamos pra 47 rimas que foram inteligentes Do Rimas Compilation HD e o vídeo foi legendado Tô nem acreditando Muito bom, já ganhou dois pontos por conta disso Enfim 3, 2, 1 Mas calma, 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 calma Que a Zé que tá fazendo a rima que é inteligente Agora eu tô concentrando minha mente pra poder fazer rima que é competente Falou até de flash, me lembra de universo O DC, eu sou diferente Foi o universo da Masvel Que o Duok fala a verdade e o Tormente Ai, você não tá pegando aqui, quer dizer que representa A Batalha no Céuzenta, você é o Torment, eu tô com com o Rompe Tormentas Por isso quer que você já ponha, até porque a rima é nessa banda Na verdade eu garanto que esse branquinho não chega com poder em Wakanda E meu camão nem chega em Wakanda Por isso não é rap ou Deus? Quanto você foi o CEF Você se ferra aqui nessa terra e na terra dois Você tá ligado, meu mano? Você não consegue entender o que rimou nesse bit É por causa que mesmo se eu for fonte até o rimou do Latera bit Você tá ligado? Você não me disse nada Tá ligado, mano, que tu tá fudido no meu camarim Numa terabit só terá, meu irmão, que correram comigo Mano, entende, mano, eu te mato no beat aqui no detalhe Você vai entender que é ponte, não é o suporte para o teu freestyle É só poste para o freestyle, mas cê sabe que cê não tá na briga Você falou até de terabit, de terabyte, mas sua rima nunca é que dá giga Até porque sabe que você é fraco, né, mano, rima que supera Na verdade, sabe que o exec vai para jovem, papai, eu sou pantera Você nunca vai ser pantera, porque eu acho que no beat cê não tá nesse meio Minha rima nunca vai ter o giga, ela vai ter o giga, tu tomar bloqueio Ei, você tá ligado, mano, você não tem o dedo nesse instrumental Tenta atacar e levanta a defesa, cê toma porrada na diagonal É tipo diagonal, mas cê sabe que esse cara é vacilão Rima sem freio, falou de bloqueio, pra você não é mó boa recepção Cê não tá pegando, por isso sabe que cê apanha na instrumental Até porque não é recepção e nem bloqueio, cê miste de rede social Rede social, tá ligado, mano, cê não consegue, cê não se intromete Você quer falar de recepção, amanhã morre, tu vira manchete Ei, cê tá ligado, mano, você não entendeu, assinar continua Cê não tá ligado, não sai, fica um plaquete sem saco pro sul na lua Você não flutua na lua, pois sabe que tua rima nunca é densa Cê fala de manchete, me lembra essa de jornal, por isso quer dizer que aqui já tinha imprensa Você não tá pegando dessa rima, por isso sabe que cê é otário Por isso não tem o vocabulário, eu sou parque quente, planeta diário Esse planeta diário, você tá ligado aqui nesse versado Você falou da imprensa, eu tenho a impressão de que tu tragou porque fumou prensado É igual que tá ligado, mano, porque o meu verso é bem pensado Não tenta fazer esse freestyle porque o teu freestyle nunca tá condensado Round muito bom Isso eu já vi também Batóli e Zubarão manjam muito de futebol Você não faz, por isso que tu encontrou seu filho Vai cair um agueiro, sai as nuvens e vem a luz Cê vem Di Maria contra o Gabriel Jesus? Então já tá tranquilo, aqui cê não compete Você não é o Di Maria, você é o Di Marionete Então, pra você desligar a Libertadores Pena que o seu atacante é boneco igual Sassoni Não vai ter como, cê tá ligado agora que o ultimate Você é na boca, cê tá mais que o Riverfake Marionete é você, que não ri e fica pra trás Hoje eu te controlo só usando as cordas bocais Assim que eu faço verso e eu não sou do teatro Só MC que te mato e comento o assassinato Só que eu lembro de música, pois eu sou inteligente Não adianta falar de corda sem teoria na frente Aí, olha só que eu vou chegando na batida Então pega a guitarra e vê se acorda pra vida Aí, pega a guitarra e vê se acorda pra vida Essa rima é repetida, cê sempre manda na batida Já eu sou diferente, agora eu nem te ouço Vai perder e vai ficar na sorpresa Solta o violão, seu moço O violão, meu moço Ouvo Maria Mendonça e depois te guardo no bolso Então, não tem essa Até porque panguando, tira Mendonça Pois Marília é a cidade que eu te mando Caralho, mas muito legal ele pagar de inteligente Isso eu nem celebro Aí ele fala, eu nem te ouvo Parabéns, inventou um novo verso Mano, na moral, você me encaixa no compasso Se for papagá de inteligente, então pelo menos inventa no espaço Eu errei a palavra, todo mundo pode perceber Se até eu prefere pra imperfeito, por que eu não posso ser? Você sou inteligente, cê quis falar do verbo? Só consigo ver bosta na minha frente Ai, ver bosta na sua frente O seu verso foi de imaturo Pra você ver que na base aqui cê não tá seguro As perito eu curo No verso agora eu te murmuro É, o passado te contena, mas eu termino seu futuro Tudo bem, olha só que você termina o futuro Mas calma que pra fazer rap eu tô seguro Você termina o futuro, pra mim tá tudo bem O barulho é muito embaçado Essa eu não conheço O barulho que é bom, eu roubo até faz um eclipse Esse cara quer pintar no verso, eu sou complexo Meus quatro versos é quatro, o cavaleiro, o apocalipse Você quer pintar na base? Não, eu tô matando Cê sabe, te me engano Agora tô no attack O que esse cara quer pintar nesse beat? Bom rap, mas eu sou um cavaleiro Sou a fome do rap Cala tua boca, tá com quem, mano? Eu sou fristareiro Você é pecado Sou o sétimo cavaleiro Olha, a moral é o esponjo E já que é taxe na batalha Eu sou o oitavo anjo Eu sou o oitavo anjo Vou te explicar o oitavo anjo Tá ligado de meu verso De nada, eu sou mais notório Você não é taxe Eu sou oitavo anjo Na verdade, tá pãojando Você é o taxe Você é o laboratório Boa Onde que é isso? Que estado é esse? Eu sou o fantasma E minha arma tá metendo esse gaspacinho Ei Já tá tranquilo Quer dizer que tá chegando sempre na improvisação Cê se fudeu, tá no coliseu Melhor mudar de rota na colisão Cê não tá pegando essa parada Pois infelizmente não é inteligente Não é competente É colisão Nem mais se não consegue bater de frente Mas eu sou uma escola Quer ser marola Quer falar de colisão Só que hoje eu sou a corredura Desculpa, cê melhora com a lição Isso eu vou contar Minha ódio eu já vou descontar Esse MC é ruim Por isso que você tá aqui Só para se depravar Sem papo de depravata Porque saber que você não tem a capacidade Você é alienado pela televisão Não é lição Nem tudo que eu li são verdade O Zé que também é muito bom, mano É uma das minhas apostas pro Nacional Ele quer falar até de lição Presta atenção Tem inteligência Só que eu acho que o rap é na veia E você merecia Uma loção de vivência Não é lição É a loção Vai alvar a louça Seu militante Porque na batalha fala muito Só que em casa não faz o bastante Cara que eu tô fazendo o bastante Por isso cê sabe a rima tá a mil É que minha rima é mil e uma utilidade Mas é que é bom ainda por cima abril Cê não tá pegando Dessa parada Que eu vou cair nessa sessão De novo ele falou de lição Tem uns MC que igual rock lição É, rock lição É, rock lição É o que perde pro gara Fica de cara A rima é rara Presta atenção O meu amigo quer soco na cara Ele pode até ser o bom bril E eu já sou inteligente Aqui tem o bril Você é o bom que não abriu a mente Na verdade sabe que eu já tô nesse compasso Cê falou de bril É tipo abril Mas cê sabe Nessa batalha eu te amasso Aí Eu e tá cego Não sabe que eu tô aqui na parada É tipo maço Tipo no cigarro Esses MC cigarros na porrada Nossa 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 É intencional Ele falou Ponto eu te amasso Só que falar merda igual a Debbie Você não é um amasso No Massimuto é um maço de derbe Não vale nada E quando eu rimo O rap tá aqui na minha ep verme Claro que é contra a polícia Porque eu nunca fui a favor de verme Ooooooo Aonde é muito bom Ei Falou de Zeca Urubu Deu pra entender Isso eu nunca vi Eu digo pra você o pagodinho Que eu uso Urubus do Matuê Você não vai me vencer Olha só que infortune Por isso com as consequências Você não assume O Zeca Urubu Já seduz Falou do Dragon Ball Então hoje eu sou o Zeca Urubu Não Bills E já progrediu todas as minhas rimas Por isso que eu te dou Alaudi Ele é o Bulls Não Bills Sem caô De Bulls eu sou a marca Olhou pra mim Xicagô Tá vendo como você vem Não compete Faz essa rima Não é sincromete Ele falou de rocha É um vacilão Viciado em craca Até o papel Vence a pedra Só que você não Aê trutão É melhor você parar Que eu vim pra fazer Essa comparação Agora disparar Tudo bem Mãe vai tomar voadora Você trouxe a pedra e papel Eu sou o Edward Mão de tesoura Ooooooo Tá tocado ou vacilão Vou causar seu óbito De pedra é o seu coração De pedra é o coração Tudo bem Com o Bills também Pegou outra referência Que passou Você não vai além Ele fala até de pedra Mas sabe que eu faço versado Você não corta cabelo De quem já tem dread Enraizado Ei Tudo bem Olha só desenvolvendo Por isso que agora Tá perdendo Pedra, papel e tesoura Você vai tomar um tiro Papel Porque eu sou a con... Escrevendo letra em papiro Entra em papina Ele falou até de Conan Mais uma que passou batida Só que agora eu já suspiro Eu sou mais cruel Você é papiro de Conan Refrigerante de laranja Eu sou Conan Kennan e Kel Tudo bem Você não tem disciplina Se é Kennan e Kel Eu sou Kennan e Kel Porque eu faço construção em rima Essa aqui é a diferença Você é o iludido Eu vim abrir com a chave Deixo o tesouro perdido Ele é Kennan e Kel Mas pagou de vacilão Você é só Kennan e Kel Só rima por ligação Mas sabe que eu já faço versos Rap não é seu love Só faz live Tava de 40 anos E ficou de 15 e 19 É a ligação Ah, acabou? Essa eu não conheço Pra ver como é que eu sigo De batendo agora No site na sprint Só a famisa tem 23 Só que felizmente Que você é vagabundo A cada 23 minutos Jovem negro morre no Brasil Só que batalhando contra o Black Você morre em 3 segundos Vá! Tinha que falar a frase inteira Sem errar Vamos ver Que show a ver Meu Deus Você ficou boa Legal Você vai constranger Mano Você tem que falar Você falou A dedo 30 segundos Você que é burro Me chame de que Se eu te mato O universo Só que das minas Que você é insignificante Por isso é claro Mano Que seu verso não é relevante Você falou de Santi Causa sua morte Batalhando contra o Black Você fica sem norte Mano Mano Por isso é claro Eu tô firmão Se é Santi Assim é na torrida de que Se o rei da selva O leão O leão O leão O leão Da selva é leão Aí você que passa mal Você achando que é racional Mas só que você não Tacou fogo no meu quintal Fala A dedo Santi O aliado Você achando que é bom No rime espanhol Santi Abre Eu disse Nossa Ganhar de você É o rime Chaponês Eu disse Você não tem chance Fili chat Pô legal esse compilation Achei bem legal Achei um dos melhores Já feitos No sentido de Consistência E sentido Tem muito sentido Todo esse compilation Ele condiz Com o título Que é o mais importante Porque eu odeio Clickbait Aí alguém vai falar Você faz clickbait Nope O que eu faço É marketing É diferente Clickbait é quando você Entra no vídeo Baseado na thumbnail Ou no título E não tem aquilo Que você viu no título Na thumbnail Tudo que eu coloco Na thumbnail É no meu vídeo Tanto é que nem Até a thumb O rosto Eu não tiro Separado a foto Eu pego um pedaço Do vídeo E coloco como thumbnail Pra justamente pegar Um momento Que o meu rosto Fez aquela expressão Pra ser verdadeiro Não vou fazer Que nem alguns canais Aí Que pega um dia Tira cem fotos Um assim Um assim Um assim Um assim E aí depois Vai soltando Diferentemente Em canal de reação Eu digo Porque como canal De reação Tem que ter a reação Por mais que o meu Seja como foco Análise Mas canal que faz Outras coisas Tem que fazer isso mesmo Porque não tem como O cara por exemplo Vai fazer um unboxing Num celular Não vai mostrar O rosto dele Aí ele faz uma cara Tipo Ai que celular foda Um exemplo Mas só tô deixando Isso bem claro Porque eu acho importante O sentido Da thumbnail Com o título E aqui teve muito sentido Então só por isso Já teve crédito De mais Pro Rimas Compilation Segundo ponto É a legenda Cara eu bato tanto Nessa tecla aí Fizeram legenda E aí eu te pergunto Rimas Compilation Pra um vídeo Que é bem mais difícil Fazer legenda Que você tem que pôr referência Você tem que pôr nomezinho Não sei o que Entre parênteses Maiúsculo Vocês fazem E aí nos que são mais fáceis Vocês não fazem Vocês são esquisitos Eu não tô criticando não Eu tô achando estranho Você tem que fazer em todos Mano Pô Se esse aqui ficou super legal A legenda O entendimento Apesar de que deixou Algumas coisas Algumas coisas passaram batido É Faça um dos outros também Tá ligado Porque inclusive A legenda É um meio de vocês Lapidarem o conhecimento De vocês Porque quando você Faz uma legenda Você tem que ficar Escutando várias vezes E escrevendo Chato fazer legenda Coisa que demora E só por isso A rima já vai ficando Na tua cabeça Tá ligado É o mesmo processo De escrever De transcrever coisas Você vai O curso até escrevendo O que você está digitando Vai ficando na sua cabeça Então às vezes Uma referência que passou batida Eu não passaria Por exemplo Naquele round do Vamos por ordem Vai Vamos por ordem Primeiro aqui Do Ezequim Torment Já reagiu a essa batalha Tem no canal Procura aí Ezequim Torment Foi muito legal Mandaram muitas referências boas Muitos trocadilhos Muitos jogos de palavras Foram um monstro Monstro E algumas do Ezequim Passaram batido Não tiveram legenda Bravo Merece Estar no compilation Tubarão vs Apolo Também tem no canal Já essa reação Barra análise Dá uma olhada Foi batalha do Líbano Tubarão vs Apolo Sensacional O Apolo começa muito bem Fazendo referências de futebol Depois o Tubarão Estraçalha Mandou um milhão De punchlines por minuto Limaram muito Vale a pena Também estar no compilation Depois veio uma Que eu não sei Quem são os MCs Não sei que estado é esse Não conheço Que é um dos caras Com sotaque um pouco mais Do nordeste Não sei dizer qual estado Eu realmente não consegui Discernir Se alguém souber Qual é a terceira batalha Quem são os MCs Me fala Mas também foi válido Valeu a pena colocar Fez referências ao MC Achei muito interessante Com o disco Com o título Depois Ezequim E Fampa Novamente o Ezequim Mas é que o Tubarão São máquinas Então super válido Eles estarem nesse compilation Ezequim E Fampa Também foi bem legal Esse round Já reagi também Nessa batalha Eu reagi a todas As do Coliseu Daquela edição Então tem jeito não Dá uma olhada lá Se você curtiu essa batalha E essa batalha É super válida Também estar aqui Algumas passaram Batido também Depois a gente teve A do Tubarão Contra o Breno Mas aqui ó Teve muita rima boa Foi uma das melhoras Do compilation Dos dois lados E passou duas rimas De Naruto batido Por isso que eu falo É complicado mandar rima De Naruto Se não for muito bem explícito O Tubarão falou Um negócio de pedra Obito Eu vou causar o seu Obito Porque se você pegar Como o personagem Obito Ou Obito Como eu queira chamar Ele meio que morreu Com uma pedra Em cima dele Então Por isso que ele falou isso Entendeu? Muita gente faz Esse jogo de palavra Com Obito Pedra, papel, tesoura Papel e a Konan Também Enfim Deixo o passo batido Aquilo falou do Papiro Mas é porque o pessoal Não entende de Naruto Então eu acho Compreensível Mas só uma coisa aí Rimas compilation Uma vez Isso aí até hoje Eu fico chateado Teve um compilation De rima inteligente Que eu saí No compilation deles E a rima mais inteligente Que eu mandei Os caras não pegou Que foi uma rima Que eu mandei Contra o Kant Num round de final Contra ele na Odeia Que eu falei Que a sonoridade Das rimas dele Não interferiam No meu pensamento Porque as rimas dele Entravam no meu ouvido E se perdiam No meu labirinto Eles não entenderam Labirinto é um órgão Que a gente tem Dentro Aqui, tá ligado? Que faz parte Da audição Por isso que as rimas Entram e se perdem No labirinto Eu fiquei muito chateado Que eles não legendaram Essa rima Tipo, passou batido Como se eu tivesse Falado de labirinto Só assim, tá ligado? Fiquei chateado Nunca esqueço disso Cheio no saco A compilation muito legal Eu só citei isso Porque as vezes passa Coisa batida mesmo Não tem jeito Por isso que eu acho Também importante Quando eu for fazer Um compilation Com referências De rima inteligente Consulta o público Também, tá ligado? Tem alguns MCs Algumas pessoas ali Manda o vídeo Para as pessoas de confiança Manda o link no privado Antes para a pessoa E falar Mano, ver se eu deixei Passar algo aí Tá ligado? Interessante também Enfim Esse aqui é super válido Tubarão e Breno Subbanaram muito Depois Black Contra o Maninho Aqui Também acho Que foi surreal Só que aí Eu acho que esse aqui Poderia ter colocado Esse vídeo Do Black Contra o cara Em um compilation De surra Assim, de esculacha Eu acho que aí Seria mais válido Porque por mais que o Maninho Ele tenha respondido Alguma coisa ou outra O Black Deu uma Sabugada Então acho que daria Para colocar em outro compilation Mas também válido Colocar nesse Gostei do vídeo Agradeço quem recomendou Estou me esforçando bastante Para trazer bastante Compilation para vocês Bastante batalha Bastante Rap Geek Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Independente do que eu tenha Dito aqui São as minhas opiniões Críticas construtivas Nada de hate Também sou MC Então sem me colocar No lugar do outro Nesse ponto Mas é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Não tem muito mais Que falar não Compilation perfeito Edição boa Legenda Bem filtrado Thumbnail E título Condizentes Show É isso rapaziada Tem muito mais que faladão Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal Se torna um membro oficial E me segue no Instagram Brutvm Tamo junto Satisfação E é nice